E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de The Crew 2 pra vocês hoje aqui no canal, The Crew 2. Então vamos lá, vamos de Power Boat hoje. Primeiro, na verdade, primeiro eu quero personalizar ela, porque tem duas peças aqui que eu não coloquei na minha lancha, né? Vai ficar melhor. Vamos ver os detalhes dela aqui. Aumenta a frequência de aparição de recompensa live em 2.1%. É, e aumenta um pouco a minha velocidade final e tal, beleza. Vamos lá, vamos voltar pra corrida. Entrar na equipe, né? Eu curto mais jogar offline do que jogar online, cara. 3, 2, 1... Meu Deus, eu não quero entrar na equipe, velho. Aí, beleza. Finalmente o jogo entendeu. Nossa. Caramba, velho. Como que eu... Recusar, cara. Aí, pronto. Deixa eu começar de novo agora. 3, 2, 1... Não quero correr com ninguém, velho. Meu Deus, olha as lancha dos caras, já, cara. Não se esqueça de quem você está representando. Estou representando a mim mesmo, meu filho. Sai fora. Freia não, lancha. A lancha é engraçada, cara. Ela é bem rápida e tal. Nossa. Mas você freou um pouco, já era, velho. Ela perde muita velocidade. Ah, aqui. Nossa, o outro bateu lá. O que que aconteceu com aquele bote, mano? Eu tenho que aprender a fazer as curvas direitos com a lancha, cara. Passa por cima, cara. Não quero nem saber. Acho que na hora de fazer a curva, eu preciso parar de... Ah, tá. Por aqui vai. Beleza. É... Porque quando a gente... Eu estou puxando para trás o L do controle, entende? Porque quando a gente puxa para trás o L, ele empina o bico da lancha. E a lancha vai mais rápido. Então, a gente precisa fazer isso nas curvas... É, é isso mesmo. Eu só... É, só que aqui eu errei feio, porque, né... Opa, para cá. Boa. É, tem que pegar as manhas, né? Não tem jeito, cara. Pelo menos a gente vai conseguir fazer o... O objetivo é chegar em... Entre os três primeiros. Isso. E preciso de performance, cara. Sério, urgentemente. Beleza, vamos lá. Vamos personalizar ela e vamos para o próximo desafio aí. Ela está muito fraca ainda na saída, sabe? O que mais tem aqui? Aumenta a qualidade das mercadorias. Muito bom. Isso aí que a gente está precisando também. Peraí. Atividades. Fica bem mais rápido vindo por aqui, né, cara? Do que ficar andando no mapa. Mississipi. Vai ser no Rio agora. Lembre-se. Um bom piloto nunca deixa a pressão o atingir. É por isso que treinamos. Para que todos os medidores, torques e forças G se tornem segunda natureza. Então você poderá se focar na corrida. Agora, eu vou vê-lo hoje para ver como você se sai. Sem pressão. Três, dois, um. E é o legal das lanchas. É justamente esse esquema de você não ficar passando muito no rastro que a outra lancha adversária deixa, sabe? Porque a tua lancha acaba perdendo muito controle quando acontece isso. Beleza, deu ainda. Caramba, quase que eu não consegui pegar. Só que as lanchas já estão me passando. Estão aqui do meu lado, ó. É, na verdade é mais fácil essa corrida aqui do que a anterior que a gente fez. Eu tenho que aprender a fazer essas curvas, cara. Essas curvas mais fechadas. Estou sofrendo mesmo. Vai, vai, vai. Ufa, deu ainda. Nossa, vocês estão chegando, velho. Vamos, 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 vamos. Nossa, o cara está do meu lado aqui, ó. Deu ainda, beleza. Nada mal. Mas pode ser melhor. Talvez eu deva botar ainda mais pressão? Me dá umas peças melhores aí, por favor, que daí a gente consegue. Opa, vamos lá, aí. Oh, errei. Peguei, peguei. Beleza. Vamos personalizar ela de novo aqui que eu estou... Opa. Ali é o ranking, né? Deixa eu ver. Aqui, vai. Nossa, três peças. Muito bom. Ótimo. Vamos ver. Eu acho que não tem mais nada para fazer de lanche, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Acho que tem uns modos difíceis, só. Eu tenho que pegar o nível celebridade. A gente pode tentar pegar o nível celebridade fazendo esse aqui de tour car. Né? E daí voltar e fazer as das lanchas de novo, né? Então vamos lá. Essa aqui é uma nova disciplina que eu não fiz ainda. Para conquistar os melhores resultados, você precisa conhecer o seu carro de dentro para fora. Quer dizer, eu não corri com esse carro aqui ainda, entendeu? Porque se algo estiver fora do lugar, você não poderá dar o seu melhor. Preste atenção no seu carro e eu vou prestar atenção em você. Agora sim, cara. Corrida de circuito é com nós, é. Três. Vamos ver, né? Três. Vamos ver. Um. É agora que você põe em prática tudo o que eu te ensinei. Isso. Tipo, rodar as outras na rua. Rodar os amiguinhos. Sai da frente, velho. Tá, beleza. Tô tentando sentir o carro, porque eu não corri nenhuma vez com ele ainda. Nossa senhora, como puxa. Se você solta o nitro, mano... Essa curva mais fechada tem que pegar a manha. Quando você solta o nitro, o bicho puxa, hein? Caramba, que delícia correr de circuito assim, velho. Olha, 340 por hora praticamente. É, aqui sim, cara. Não tem árvore no meio, não tem quininha pra eu ficar batendo. Aqui a gente corre. É, mais ou menos, né? Tem que aprender a fazer essas curvas Que tem um ângulo mais fechado ali, porque Tô perdendo muito tempo nelas. São três voltas, então? Nossa, eu fico imaginando quando o carro estiver no máximo, então... Ele não tá no máximo ainda. Melhorou, né? Melhoramos um pouquinho Só que chegamos sem nitro na reta, mas beleza, a gente já tá... No final da corrida aqui Sem ninguém na nossa cola Ok, ok, acho que cada pecinha estava em seu lugar Também acho, muito boa Nossa, e dá pra melhorar mais ainda esse carro, hein? Vamos ver aqui Nossa, ele vai 320 de coisa, cara Aumenta a tolerância de esquiva do veículo Ah, cara, tem isso então Ah, por isso que eu fico falando toda vez que... Às vezes a gente bate em alguma coisa Mas o carro nem encostou Direito na quininha do meio fio, por exemplo Então entra aquilo ali, então A tolerância de esquiva do veículo Interessante Beleza Deixa eu ver se a gente... Acha mais uma atividade de pró-racing aqui com esse carro Com certeza, né? Record mundial, 2,33 eu fiz quanto? Não mostra Aqui é 2,30 nessa outra Parece que você vai correr na chuva hoje Não pense nisso como um problema Pense como um desafio Um que todo o resto terá que enfrentar também Pode ser estressante, mas siga o fluxo E também poderá ser emocionante Ok Chuvinha, hein? Muda totalmente, cara É só dirigir com sabedoria Ou seja, não faz merda, não Será que é oval essa pista? Não, não é Beleza, passamos Nossa, o carro Desliza mesmo na chuva, hein, cara Segunda volta, né? Opa Saiu igual um Fórmula 1 agora Trocando de marcha Uma em cima da outra Opa, fui olhar o mapa Eu tô com uma distância considerável deles agora Só se eu fazer uma cagada muito feia E agredindo o carro, né, cara Nossa Agredindo totalmente os pneus Tipo, sem dó, né Não é simulador mesmo Então a gente agride, velho Simulador já tava sem freio e sem pneu faz tempo O jeito que eu tô freando só em cima, bem em cima das curvas Não é simulador mesmo Essas derrapadas aqui Ia comer tudinho, meu pneu, velho Ainda mais com um pneu de chuva Não sobrar nada Vamos passar aqui Dá um alô pra torcida E aí, torcida Aí, itens melhores agora, hein Voltando pro clima normal, né Já percebi que aquela ali é a transição do jogo Cadê? Deixa eu ver Nossa Cara, tá subindo rápido o nível desse carro aqui Aumenta a qualidade das mercadorias Muito bom, muito bom Aumenta a qualidade das... Nossa Excelente, cara Excelente Vamos ver o que sobrou aqui Ah Falta pouco pra... Nossa, velho Tá difícil de pegar esse nível de celebridade aí, hein Vamos ver o que a gente pega aqui do... Deixa eu ver Off-road já foi tudo, cara Tem só freestyle, eu acho Bem-vindo A comunidade do estilo livre Meu nome é Sofia É comigo que vai competir Aqui quem manda é a diversão Se quiser entrar, é fácil Pegue aquele avião Faça as manobras da lista na ordem em que são mostradas E não se esqueça de levar um saquinho de vômito Se usar o saquinho, você perde Ultrapasse a minha marca e você tá dentro Te mostro as minhas habilidades mais tarde Mas agora, é a sua vez Três Vamo lá, vamo lá Vamo da avião agora Um Esse aqui é o meu medo, velho Nossa, que lindo isso aqui Pra isso, nivele a aeronave Depois escolha a direita ou esquerda Mova o analógico na direção escolhida Até fazer uma rotação completa Certo Hora do drift aéreo Basta segurar o pedal do leme esquerdo ou direito Por tempo suficiente Logo, pega o jeito Vamos ver de dentro Deixa eu virar aqui Que eu não tô vendo o que o avião tá fazendo Aí A manobra da faca pode ser complicada Vire o avião a 90 graus com uma asa apontando pra baixo Pera aí, deixa eu nivelar o avião Aí Tranquilo, né? Tente fazer um loop Puxa o analógico pra trás Até girar 360 graus Uou, muito delicioso isso, velho Ué, não contou? Aí Tinha que soltar o analógico pra contar Duvido você adivinhar o que significa Só não voe abaixo das copas das árvores A não ser que queira um intensivão sobre como pousar errado Aí, vamos achar um lugar aqui que eu consiga ir baixo Vamos Vamos Nossa, quase bati na águia ali, velho Que voo espetacular Vamos pro celeiro conhecer o meu parceiro no crime, o Emmett E depois já é hora de começar Que da hora, mano Adorei Sou eu mesmo Vamos ver se ela é tão boa em julgar pessoas quanto é em pilotar E dirigir E dirigir E... Esquece Você já entendeu Então, quanto a dizer o que é esse lugar É difícil descrever Está vendo essas pessoas? Eles trabalham muito Se divertem muito E de alguma forma se sustentam Antes de conseguir entender como funciona Aqui não é o seu lugar É, se a Sofia colocou a mão no fogo Deve ser porque vocês se dão bem Inclusive eu e ela temos um presente pra você lá na loja Aqui embaixo É onde você pode escolher outros veículos quando tiver mais grana Mas... Ganhar um de graça vai te deixar feliz agora, né? Só lembre de sorrir quando ela te der uma rasteira lá nas pistas Enquanto isso, sugiro que tente descobrir o que quer fazer Não tem regras aqui, exceto dar o seu melhor e se divertir Espero que siga elas Aerobatics Jet Sprint Nossa, agora vai ter coisa pra fazer Finalmente Que precisamos logo desse nível Obtenha seu veículo de aerobatics É só o avião que a gente pode pegar de graça Desgraça 200 mil, cara Caramba E o meu não é tão ruim assim Nossa Aí sim, mano Nossa, 23 atividades Adivinha Tem um jeito fácil de ganhar seguidores Você só precisa fazer coisas maneiras Tipo voar embaixo das pontes Fazer drift ou saltar alto Quanto mais maneira a sequência Mais seguidores Certo Mas beleza Então gente Vamos ficando por aqui com esse vídeo Senão ele vai se estender um pouco Tá E se você gostou Chegou aqui E gostou e não tá inscrito no canal Por favor se inscreva Que vai ter um prazer Vai ser um prazer Ter você aí todos os dias Não jogando muito comigo Aí nos comentários A gente conversando Ei Lembra que ajeitei As coisas pra trocar rapidamente Entre dois veículos E é isso daí Beleza Beleza gente Valeu Aquele abraço Logo, logo tem mais E tchau, tchau Isso Você conseguiu novos seguidores Com essa jogada que fez Cada jogada nova Agora te dará mais seguidores Então aproveita